Vai relembrar essas brincadeiras comigo, já? Let it go! 1, 2, 3, vamos lá! Vamos brincar de ser criança! Vamos! Vamos brincar de ser criança! Vamos! Vamos voltar a ser criança! Vamos! Relembrar nossa infância, o bico a bidão! Vamos! Salva a ova! Vamos! Cabrinho e Kim! Vamos! Ficou cagou o bate! Vamos lá! Eras querem me levar pra cova, mas na parede, isso é salva a ova! Não se dá coxineira nem pau, mas era batota, quando tiveste a jogar o bacalhau! Olhe aberto, jocule o Messi, presidente, senti silêncio, o presidente foi à guerra, sentiu a porta do general, o general não tá presente, quem não tá presente é o cabola, então bate a bola! Mamã mandou desenhar uma escola, castou eu garra branca em cena, não tá pensou com a peneira da margarida morena, que vende a sua farinha, vocês todos gostam do bonga, isso é garrafinha, sei de dois meninos encosta aqui mano, senão você vai só perder rede, já tentei desistir desse jogo, mas disseram que acuparede, seus itens passarão, passarão, tem um filho pequenino, que me deixa passar, sei que criei nostalgia, pra quem viveu esses tempos, eu grito alto e faz eco, cura na montanha, rabo de cavalo, escorrega bum! Che, mano stop, não me faixa o fruto do objeto com a letra A, esse é o stop! O pick! Opa!